Seco C10, o top do repertório Se for sucesso, o boicinho bota no repertório, vai Pra tomar cachaça Estou sozinho Sem você do meu lado, sei que não é destino Sem beijar seus lábios, é um desatino Estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações, todos estão enganados Ou não sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir Às vezes me perguntam por quê Quando, quando, vai, vai Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez E aí, velho, ó Fecho os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partidos Lábios divididos E amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço E você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Lábios divididos Se tem cachaça Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos Fecho os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partidos Lábios divididos E amor E amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço E você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Lábios divididos Esse é pra doer na cana, velho Se tem cachaça Cê já sabe, né? Eu tô dentro, velho Heitor Um coitinho Pregão Se acontecer Heitor Um coitinho, velho Que só teu dedo e fazer você sofrer Pra tomar caixão Assim, ó Eu tenho sorte De te conhecer Tenho sorte De amar você Você É por como é Que eu preciso Pra respirar Minha vida Meu amor Eu tenho sorte Você chegou Você é presente E Deus me deu Te amo tanto Anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir ao lado teu E o que, velho? Sorte de beijar tua boca Sorte de tirar tua roupa Sorte de acordar ao lado teu E aí, velho? Eu não quero te perder Minha vida Por você Agradeço Por te ter Eu sempre vou Irmão, o que, mira? Tudo que eu vejo É pra você O teu sorriso Me faz viver Viver contigo É bom demais Que sorte eu tenho De te amar Tenho sorte De te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teu Sorte de beijar tua boca Sorte de tirar tua roupa Sorte de acordar ao lado teu É vitória Se tem gachaça Eu tô dentro, nega Repertório, mano Cê tá achando que é bagunça, mulher? Não tem bagunça, não, nega Joga, joga Aciona Em nove horas da noite Hora de enganchamento Fechei da pronta Falta de tarde Essa ameaça que eu tô fazendo Então Calma é nada Calma é o caramba Assume essas conversas E cê faz em cima Da minha cama É sério Eu não curto essas paradas Combino tá combinado Eu não tô gostando Cê tirando meu coração pra otário Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação Depois da sua boca Só teve a sua Você me tirou da rua Pô, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar um Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação Depois da sua boca Só teve a sua Você me tirou da rua Pô, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não vivo só pra dar um, tá achando que é bagunça Você acha que é bagunça, nega? Não tem que ter essa não, velho Ou fica, ou não fica, velho Joga Em nove horas da noite, uma hora de engajamento Tá agenda pronta, falta de tarde, isso é ameaça que eu tô fazendo Então, calma, nada, calma, é o caramba Assume essas conversas que cê faz em cima da minha cama É sério, eu não curto essas parada, combinou, tá combinado Eu não tô gostando, cê tirando meu coração pra rotada Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca, só teve a sua Você me tirou da rua, porra, que giro porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, troca baixinho e eu Tá achando que é bagunça, só porque me tirou Se você me tirou da bagunça, velho, eu me apaixonei Fique comigo, velho Cê me tirou da rua, porra, sem giro porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça É o bregão, se pode ser Vai tomar cachaça, rocha gostoso, beijar na boca, vai E a pegada é essa, vai Toma em barró e pirma dele O teu olhar paralisou meu coração Da beleza é a mais pura perfeição O teu cheiro invediçou esse raqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu velho O papo é feito que eu sempre sonhei pra ver E toda vaquejada é assim Toma em farró e desmonteiro Eu e você dançando a noite toda Eu pedidinho no seu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você Toma em farró e desmonteiro Eu e você dançando a noite toda Eu pedidinho no seu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você, meu velho O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais pura perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse raqueiro Fiquei na tua mão Encontrei em você, meu velho O papo é feito que eu sempre sonhei pra ver E toda vaquejada é assim Toma em farró e desmonteiro Eu e você dançando a noite toda Eu pedidinho no seu beijo Minha vaqueira é bom demais Toma em farró e desmonteiro Vai, vai Toma em farró e desmonteiro Eu e você dançando a forrózinha gostosa Encontrei o beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você, meu velho Se tem cachaça, eu tô dentro, mulher Uma vaquejadazinho dentro do pé Forró e desmonteiro E aí, meu amor? Será que tem um lugarzinho pro seu boyzinho na cama de solteiro, véi? Eu acho que tem, né? Eita, o boyzinho, véi! Não tenho culpa se seu beijo encaixou tão bem Se nossos olhos não tem olhos para mais ninguém Se meia hora depois que a gente se solta Sem saudade Então por que não dorme aqui? Pinha camisa pode ser seu pijama Se preferir, cê pode ficar a semana Porque por mim você meia embora Muda pra minha vida E vem se aperta com mim na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas Aqui cabem as suas coisas Nosso amor inteiro Eu não me importo em solteiro Eu não me importo em ceder espaço Pra caber nós dois E a cama de casal eu arrumei depois Muda pra minha vida E vem se aperta com mim na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas Nosso amor inteiro Eu não me importo em solteiro Eu não me importo em ceder espaço Pra caber nós dois E a cama de casal eu arrumei depois Pregão 5.0 Meu parceiro Johnny Studio Evans Estourado Não tenho culpa se seu beijo encaixou tão bem Que nossos olhos não tem olhos para mais ninguém De meia hora depois que a gente se solta Sem saudade Então por que não dorme aqui Minha camisa pode ser seu pijama Se preferir cê pode ficar a semana Porque por mim você nem ia embora Muda pra minha vida E vem se aperta com mim na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas Nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço Pra caber nós dois Pra caber nós dois Muda pra minha vida Vem pra minha vida, nega Vem se apertar com o ladinho Quanto mais junto é mais gostoso com você Aqui cabem as suas coisas Nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço Pra caber nós dois É a cama de casal Eu não me importo em ceder espaço Por mim a gente ficava lá de solteiro, nega Ela não toda se amando Se beijando A gente era um destino Porque todo dia Era um amor gostoso diferente Se for pra mostrar a vida Eu aposto que a gente volta Agora se for pra apelar Eu vou bater na sua porta E beijar gostoso nessa boca Se é pra sofrer de sorte Não é tarde demais Pra quem tem um relógio De saudade toda hora Alertando o coração Dizendo tenta Aguenta beber Se ainda gosta Vai lá e se encher É o amor da sua vida Vai lá e compra a briga Se for pra apostar Eu aposto que a gente volta Se for pra apelar Eu vou bater na sua porta Se for pra conversar Eu converso com a sua boca Se for pra briga A gente briga Sem roupa A noite toda Joga na cana Até você lembrar Que ainda me ama Sem bregão Se é bregão A gente toca Se é o repertório Se é o repertório do Sanjão O bregão mais diferente Do Brasil Não é tarde demais Pra quem tem um relógio de saudade Toda hora alertando o coração Dizendo, tenta, aguenta ver Se ainda gosta Vai lá e insiste É o amor da sua vida Vai lá e compra a briga Se for pra apostar Eu aposto que a gente bota Se for pra velar Eu vou bater na sua porta Se for pra conversar Eu converso é com a sua boca E se for pra brigar A gente briga sem roupa A noite toda na cama Até você lembrar que ainda me ama Se você não tá sofrendo no seu relacionamento Eu quero me perder, me encontrar Me achar no teu corpo inteiro Posso te escrever nas minhas letras voemas E se há nem nós dois Bem que daria ver Um romance e talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas E se há nem ação Mas se eu te conheço velho Vai me manter na mesma opinião Vai me taxar de comédio vilão Matendo suspenso no que sente o coração Qual o seu desejo virar Se tem cachaça Eu tô dentro, mulher É o bregão 5.0, vai E pode me contar quais são seus messes Sons, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos Podemos fazer milhões de planos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar Me achar no teu corpo inteiro Posso te escrever nas minhas letras voemas E se há nem nós dois Bem que daria ver Um romance e talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas E se há nem ação Mas se eu te conheço velho Vai me manter na mesma opinião Vai me taxar de comédio vilão Matendo suspenso no que sente o coração E aí, essa música é a música da vida do boizinho velho Se eu pudesse, em dois CD que eu gravasse Ia ter ela, cara O Paciência Imagina velho, nós dois correndo na BR Numa caminhonete fina Eu só quero no amor de rango Que lá atrás tem mais espaço pra gente fazer amor Toma Não sei se devo te contar Mas essa noite é de mim um sonho Não tô querendo te assustar Com minhas loucuras e meus planos Eu sei que eu me achar três Eu vai no painel Tirando um assorto com meu javel Parece filme, mas é nóis Eu te escolhi, você me escolheu Os beijos rolou e ela me bateu Agora é você e eu Imagina a gente botando as BR Com o sonho tá na nossa caminhonete Ouvindo vozinho A gente só para pra fazer amor Imagina a gente botando as BR Com o sonho tá na nossa caminhonete Ouvindo vozinho A gente só para pra fazer amor Quando o sol se repõe o mundo desliga O céu estrelado depois tá vazia É aí que nós pula pra carroceria Vai fazendo amor, vai fazendo história Sem pressa nenhuma de embora Pra ficar na memória Imagina a gente botando as BR Com o sonho tá na nossa caminhonete Ouvindo vozinho A gente só para pra fazer amor Imagina a gente botando as BR Com o sonho tá na nossa caminhonete Você me escolheu Os beijos rolou e ela me bateu Agora é você e eu Imagina a gente botando as BR Com o sonho tá na nossa caminhonete Ouvindo vozinho A gente só para pra fazer amor Imagina a gente botando as BR Com o sonho tá na nossa caminhonete Ouvindo vozinho A gente só para pra fazer amor Se brinca a gente botando as BR Com o sonho tá na nossa caminhonete Se brinca a chassa É tão lento mulher É o bregão 5.0 Ela é tão móisinho vida Toma São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Amigo eu te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos escondendo o rosto Como uma louca, louca, louca Comentam que você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele sujeito E só tem eu amigo que estou do seu lado Não chore mais amiga tua linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Deixa de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia e se muito mais Vai ver que estava louca, louca, louca Chega de chorar Pega essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amagam São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amagam São amores, velho, é cada tipo de amor safado que eu nunca vi Isso não é amor não, fé do cansa Amiga, eu te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Jorando pelos cantos e escondendo o rosto Como uma louca, louca, louca Comentam que você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele sujeito E só tenho eu, amiga, que estou do seu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores Amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amagam São amores Amores que empatam Amores que ferem, amores que doem, amores que amagam Repertório, velho, é o bregão Se eu mando zero Se tem cachaça Eu tô dentro, velho Para o meu Das novinho É o bregão que vocês querem, velho Então toma, toma, cara, vai, vai Ontem é noite Eu liguei pra você E você não me atendeu Me diga Onde você estava E por que não me atendeu Será que me esqueceu Você não gosta de mim Estou sofrendo sim Você não me quer mais Estava com outra pessoa E eu sofrendo à toa Chorando demais E aí, velho Toma Por que faz isso comigo Chamada é um castiga E eu não sei mais viver sem você Mentira nessa solidão O meu coração Chora por você Ah, brega safada Eu quero uma toa de 43, velho É o bregão? Se não me disseram Você não gosta de mim E eu sofrendo sim Você não me quer mais Estava com outra pessoa E eu sofrendo à toa Chorando demais Chorando demais O que faz isso comigo Que o mal é um castigo E eu não sei mais viver sem você Mentira nessa solidão O meu coração Chora por você Joga baixinho Vai, vai, vai Porque faz isso comigo Te amar, mulher É um castigo pra mim E pro meu coração, velho Eu não sei mais viver sem você Mentira nessa solidão O meu coração Chora por você Toma Se tem cachaça Entra dentro, nega Se tem dobozinho Pra tocar no seu paredão Na caixinha de som Tu pega Do camaré Em qualquer lugar Joga aquele swingzinho Do breguinho 5.0 Vai, vai, vai Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Pra eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresa Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então Que ninguém quer Eu vim conversar com você Pra procurar saber O que foi que lhe fiz O que faz? Se não deixa acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor É igual Como o tempo Que voa Se não lhe dei O bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então Que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então Que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Se ainda existe amor Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então Que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então Que me quer Arrocha Arrocha Vai, vai, vai Pega a novinha Pra rochar E aí vida Você já escolheu Seu desejo Você de frente Pro espelho Colocando a roupa O boizinho Chegou Vida Mas só que amor Te encontrei Quando eu já não tava Nada de procurar ninguém Nessa heladeira Com fininho de ponta Traidoleira Naqueles dias É o que é ruim De me encontrar Mas se ela perguntar Eu cheio de pressa De viver E ela trava o meu relógio Rasgou minha camiseta O bondezão Que é paneirinho Eu tava de cantê Ela no puro áudio Eu só me grande Pode Às vezes eu nem penso em mim Mas se ela de frente Me cheio de colangão na roupa E rabo gigante Isso aí é pecador Queria morar dentro dela Só sair pra fora Fumar um cigarro Lembra de nós no golzinho Fumar, banatinho De gomia no carro Gostei o castelo Pra ser pra mim No piquinho de barro Quem dera força Tudo como a gente queria Mas num dia a saudade Vai no outro Ela vem Por minha semana Podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver E o outro também Quem dera força Tudo como a gente queria Mas num dia a saudade vai No outro ela vem Por minha semana Podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver E o outro também É o bregão 5.0 Isso é uma canção Mulher Dói, dói Que verdade Só que agora eu te encontrei Quando eu já não tava Na de procurar ninguém É cenadeira Com o fim de volta Atra a dorelha Naquele dia Zão quer onde me encontrar Mas se ela perguntar Eu cheio de pressa Que ela trava o meu relógio Rasgou minha camiseta Com a tensão Que é paneirinho Eu tava de cantinho Relado puro óleo Eu só virou no ponte Às vezes eu nem penso em mim Mas ela de frente Eu fiz tudo colocando a roupa Que rabo gigante Isso aí é pecador Que nem a morada do telo Só saí pra fora Fumar um cigarro Lembra de nós no golzinho Fumou baratinho de gombia no carro Gostei em castelo Brossei pra mim Eu peguei João de Barro Nem dera fosse tudo Como a gente queria Mas num dia a saudade vai No outro ela vem Por minha semana Podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver E o outro também Nem dera fosse tudo Como a gente queria Mas num dia a saudade vai No outro ela vem Por minha semana Podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver E o outro também E aí, velho Por mim A semana Podia ter dois dias, velho Só pra eu te ver logo, velho Você queria isso? O boizinho, velho